Oh, 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 isso é churrasco Oh, 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 isso é churrasco Oh, 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 isso é churrasco Oh, 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 isso é churrasco O carvão tá estralando, joga a carne na telha Pra começar a fumaceira Hoje é sucesso, não tem erro O povo já tá chegando E a cerveja tá brincando Abaixa o som que agora eu vou tocar modão ao vivo Taca a viola no meu peito pra deixar comigo Tava contando os dias pra chegar o fim de semana Só pra fazer o que todo brasileiro anda Bebeja amigo, carne boa e você do lado Oh, 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 isso é churrasco Esse é o calor que deixa todo mundo alucinado Oh, 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 isso é churrasco Bebeja amigo, carne boa e você do lado Oh, 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 isso é churrasco Esse é o calor que deixa todo mundo alucinado Oh, 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 isso é churrasco